Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Então vamos pro malvado, que não é esse aí. Põe em Roger Abdelmacy. Ah! A gente vai balancear, a gente vai dividir os malvados em blocos pra não ficar tanto malvado num bloco só, senão a energia fica negativa. Olha que energia gostosa, com a energia do malvado. Mas eu quero avisar que eu tive uma mensagem aqui, me mandaram os participantes do BBB. Olha aí, tá vendo? Podemos fazer em breve. Mas põe o Roger Abdelmacy. Roger Abdelmacy foi um médico que foi condenado por mais de 52 estupros. Há 278 anos de prisão. E ele, acho que tá solto agora porque ele tá doente. E preste a desencarnar. Aqui traz, preste a desencarnar. E porém, sem arrependimento nenhum de tudo que cometeu. Uma alma fria, bem calculista. Aonde pra ele tudo isso foi muito natural. E nada foi condenador, nada foi erro. Tudo muito sutil. O fato de tá saindo hoje em liberdade, é uma liberdade muito curta também. Porque tem poucos tempos de vida. Aonde tá saindo mais pra uma passagem espiritual mesmo. Porém, tudo que fez em nenhum momento se arrepende. Traz a frieza e o lado frio e calculista. É onde muitas pessoas falam, ah, puxou pai, puxou mãe, né? Ele não puxou nem pai, nem mãe. Porque pai e mãe não traria essa genética pela qual ele se transformou. Aqui traz que já vem sendo um obsessor da família. Que veio seguindo o pai. Perseguindo o pai dele desde vidas passadas. Então ele já sempre teve esse sangue no olho, essa frieza, essa maldade. Porque ele só voltou novamente por perseguir o próprio pai. Então se fosse puxar um histórico dele, do pai biológico, ele seria a perseguição kármica do pai. Então ele não tem ligação como filho. Ele não veio na terra, ah, eu vou ser seu filho pra ser educado por você, não. Eu tô indo agora pra te atormentar. E nesse intervalo, eu aproveito pra reencarnar também. Pra continuar fazendo o que eu sempre fiz. Então ele teria a chance, como muitos espíritos têm, de reencarnar e poder se acertar aqui. Ele não, ele já veio predestinado a não querer se acertar. Ter um padrão de visão, né? De espaço na sociedade, que é o que ele ganhou. Pela lábia, pela sorte financeira também que teve muito. Mas o caráter e a ganância, o desejo de cometer coisas erradas, ele veio prontinho pra isso. E sem arrependimento nenhum. Aqui traz que volta pro plano da terra, né? Volta a ser solto, mas pra ser recolhido pra novas triagens espirituais. E a pergunta é, não vai pro umbral. Ele vai pra uma... Volta pro plano espiritual, pra uma reciclagem, uma clínica literalmente de repouso mesmo. Pra desconectar e refazê-lo de novo. Então, é um espírito que ele veio predestinado a causar mesmo. Mas, de outro lado, muito bem sucedido, onde nada faltou pra ele. Então, ele não teria motivo na terra, na prática. Ele não teria motivo nenhum do mundo pra ser o que ele foi. Ele fez por prazer. E sem necessidade. Conheci ele. Conheci os netos dele também e tal. Mas, os netos dele não tem nada a ver com isso, né? Mas, realmente... E ele era um médico. Ele era o melhor médico de... Como chama isso? De fertilização in vitro do Brasil. Então, ele era realmente muito competente. Tinha uma clínica muito bem sucedida. Mas, isso não quer dizer nada, né? Até pelo... Esse poder que ele tinha nesse meio aí. Ele acabou abusando. Muito frio, frio. Sabe aquela pessoa que comete o erro, mas não se arrepende em nenhum momento? É, ele tentou fugir, né? Ele tentou fugir pro Líbano e outros lugares também. Não se arrependeu em nenhum momento. Inclusive, se eu não me engano... Pouco tempo de vida. Ah, acho bom. Se eu não me engano... Posso estar falando uma coisa errada. Mas, se eu não me engano, que eu li hoje à tarde. A mulher dele é advogada, é isso? E parece que até hoje é ela que defende. Ela que cuida do caso dele. É, isso é. Enfim. Uma pessoa horrível. Uma pessoa horrível. É, isso é. Uma pessoa horrível.